Oi Olivia! Olá! Você vai ensinar um exercício para os dedos hoje? Sim, é um exercício para fortalecer seus dedinhos. No meu caso, eles são bem fraquinhos. Aí você vai colocar um dedinho em cada casinha da sua preferência, em qualquer cordinha da sua preferência, e aí você vai fazer assim com cada dedinho, mas para ficar mais divertidinho, você vai cantar um jinglezinho. E aí você faz assim ó, jingle bell, jingle bell, acabou o papel. Não faz mal, não faz mal, limpo com jornal. O jornal tá caro, caro pra chuchu. Como é que eu vou fazer pra limpar o meu cu? Meu dedo tá meio demente, você viu? Foi muito sol que eu tomei. Obrigado Olivia pela aula tão simpática. De nada.